Então, pessoal, eu assisti o filme Solares, de 2002, que tem aí o George Clooney, né, como um psiquiatra astronauta, vamos dizer assim, e ele tá ali a bordo dessa nave e acaba ficando perturbado quando ele se dá conta de algumas coisas que tá acontecendo ali e pessoas que não deveriam estar ali acabam aparecendo, então não deixa de ser um filme, assim, interessante, ele é bem curioso, digamos assim, né, e tem esse elenco bem bom e vale a pena ser assistido.